Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu trago a vocês imagens, conceitos que foram produzidas por um designer muito foda, né, velho? Do novo possível design do PES 2021, cara. Eu vou te falar que foi um dos melhores que eu já vi na história do PES, cara. Então fica de olho com ele mostrar todas essas imagens a vocês. Então já deixa o seu like. Vamos exaltar o trabalho da comunidade. Eu quero que vocês deixem bastante like para nós realmente mostrarmos para a Konami que dentro da nossa comunidade temos produtores e designers de muita qualidade, né, cara? De muito talento. Então vamos apoiar ele. Ele fez um trabalho sensacional. Vou compartilhar ele aqui com vocês. Então já vamos apoiar o vídeo também, deixando um like. Se você é novo, se inscreve aqui no canal. Eu irei cobrir vocês de todas as informações do PES 2021, porque sim, cara. Agora são vídeos diários, galera. Sim, vídeos todo dia para vocês aqui sobre PES e FIFA. Então se você quer ficar por dentro, quer entrar para a família, se inscreve aqui no canal para não perder nada. E me siga lá no meu Instagram também, arroba MANOELBAOficial. É de suma importância. Está aqui no primeiro link na descrição e vamos que vamos. Pessoal, esse vídeo deixando bem claro como vocês leram no título, são imagens conceitos. Infelizmente, por enquanto, não são imagens oficiais. Porém, são imagens que foram produzidas num grau de realismo surpreendentes. E eu fiquei de boquiaberto, né, cara, quando vi todas essas imagens. Temos imagens do menu, também temos imagens da seleção de elencos e muito mais. Eu prendendo sim, se vocês gostarem desse vídeo, reunir os melhores conceitos feitos pela comunidade e trazerem vídeos para vocês, né, pessoal. Então eu espero que vocês curtam, realmente são imagens muito fodas, velho. Infelizmente, como vocês sabem, quem acompanha o canal aqui há um pouco de mais tempo, a Konami não dá muita moral para as pessoas que produzem cenas de, vamos dizer que menu, essas coisas da comunidade que realmente são, mano, por muitas vezes são muito melhores que o deles, né, cara. Mas, infelizmente, eles preferem pagar caro milhões em designers que não acabam dando o mesmo resultado. Então eu trago esse vídeo para vocês com o intuito de, quem sabe, eles possam sim, pela primeira vez, olhar pela comunidade e falar, cara, esse tem talento, mano, então vamos contratar ele. Infelizmente, eu não consegui, eu pesquisei bastante, eu não consegui achar o produtor a momento dessas imagens, porém eu vou pesquisar um pouco mais e vou deixar o Twitter dele aqui na descrição, mano. Então passa lá que possivelmente deve ter outras produções igualmente feitas de, mano, de grau parecido, né, cara. Do mesmo nível, imagens fenomenais. Bom, primeiramente, como eu vou trazer mais alguns vídeos falando sobre conceitos dos fãs, de até de cutscenes, de mais dos menus, primeiramente eu separei essas, pessoal, que pode ser, podia ser sim já um novo estilo de design. E todos os anos, como vocês sabem, a Konami, não só a Konami, mas também a EA Sports, sempre costuma inovar o design de seus games. E esse ano, é claro, não será diferente, então não sabemos como é que será, mas caso fosse dessa forma, eu iria aceitar muito, mano. Vocês já estão vendo a imagem aí na tela, que no caso, essa seria? A tela inicial, antes de vocês entrarem no game, ele pede pra vocês apertarem um botão. E essa imagem, cara, eu achei sensacional. É claro que possivelmente não seria assim, mas só com esse detalhe, essa riqueza de detalhes nas cores parecidas com as cores do Barcelona, obviamente não seria essa, porque o Messi ainda sim está com o uniforme da atual temporada, e claro que para o PS 2021 ele já estará com seus novos uniformes. Mas cara, que imagem linda, mano, que imagem linda, velho. Se a Konami incluísse essa imagem, não só essa imagem, mas esses detalhes pra todo o seu menu, todo o seu background do geral, né cara? Até da capa, mano, eu tenho certeza que seria um dos mais bonitos da história do PS. Pelo menos da atual geração de consoles, eu tenho certeza que essa seria a mais bonita. Desde o PS 2013, a Konami deixa muito a desejar, né cara? Nesse sentido. Então, se incluísse essas imagens, seria fenomenal, né cara? Olha essa imagem aí do Messi, possivelmente prosseguirá como garoto propaganda para o próximo ano, né? Ainda não sabemos se será o Messi, o Master, mas, mano, essa imagem está sensacional com o slogan, né? Playing is believing, né pessoal? Mano, fenomenal tudo isso que ele produziu. Na próxima imagem temos, no caso, as cartinhas, né pessoal? As cartinhas para o MyClub, são cartas muito bonitas, sim, cartas muito bacanas. Como podem ver, temos uma carta comum do Lewandowski, over 93 level 1, design da carta, fenomenal, sensacional. O Van Dyke também, né, temos uma carta especial para ele, da Euro 2020, sim. Então, possivelmente para o PS 2021, eles lancem novamente essa DLC, né pessoal? Uma possibilidade que eu irei levantar para vocês nos próximos vídeos, ok? Então, pode ser que eles lancem nesse ano, e no PS 2021 também, a DLC da Euro, né pessoal? Então, essa é uma possibilidade, e caso isso aconteça, ter essas cartas especiais para o torneio seria fenomenal. Já essas outras cartas, né pessoal, do Match Day, mano, bonitaça, né cara? Bonitaça demais, velho. Olha esses detalhes, olha que carta linda, né mano? Com o Eriksen, no over 93 level 1. Mano, seria difícil, eles já terem um over tão alto assim, entrando no level 1, né cara? Se eles estiverem no level 3, eles já vão estar com mais de 100, né cara? Mas isso não tem que se levar em consideração, e sim, toda a beleza dos designs produzidos, né cara? E se fossem esses, podem ver ali, My Club Card Concept, já deixa bem claro que é um conceito. E ali, logo após, mostra o designer, né? Que é o Kine, né? Kine Art. E eu vou estar tendo aqui no primeiro link na descrição o Twitter dele, ok? Desse desenvolvedor que fez um trabalho fenomenal. Logo após, temos mais algumas imagens do jogador regular do Clube Selection, né pessoal? Quando tivermos, sim, os jogadores especiais de cada equipe. Mostra aí o Ibrahimovic, destacado com as cores do Milan, né? E também os Legends, cartas douradas, de ouro, né mano? Bonitaças demais. Dessa página, eu não achei tão diferente do que a da outra página de outras cartas. Me animou mais, mas é claro que essas cartas também são muito melhores do que as que temos atualmente. E logo após, né pessoal? Mostra, sim, a tela de seleção de elencos, cara. Olha que lindo, né mano? Aí mostra no caso do My Club, mas possivelmente seria para todo o jogo, para a Master League e tudo mais. Modo partida rápida. E é muito linda, né cara? A única coisa que eu tiraria são as setas, né? Que as setas não fica muito atrativo de ver nessa tela. Só na hora que vocês estão se arrumando a equipe. Mas, mano, sensacional, sem palavras. Muito linda essa tela de entrada pra partida. Lembrando que não é oficial, ok? É um concept art, um arte conceito. E eu trago sim com a intenção de divulgar. Vai que a Konami opte por aderir, né pessoal? Quem sabe fazer algumas alterações. Mano, seria fenomenal, né velho? Essa tela de elenco é muito, mano, um milhão de vezes melhor do que a que temos atualmente no PS 2020, cara. Que eu não curto, né cara? Eu não curto a que temos atualmente no PS 2020. Porque realmente, né pessoal, não é atrativo. É feito de qualquer forma. Inclusive até os placares não me agrada. Principalmente pela cor roxa. Não é uma cor muito bonita pra futebol, né cara? Então, esperamos que esse ano capriche, né? Não precisa deixar o placar da mesma cor que o jogo, né mano? Pode deixar o placar de uma cor que fique mais atrativo e fique mais bonito, né? Visualmente. Então, esperamos sim que a Konami esse ano comece sim, a partir dessa próxima geração de consoles, comece sim a dar maior atenção para o trabalho feito pela comunidade. Tem muita gente talentosa que curte pés e tá sempre produzindo jogos de muita qualidade. Quem é inscrito no canal há pouco de mais tempo, recorda muito bem que há uns dois anos atrás teve um fã que produziu uma arte-conceito muito linda, né cara? Que inclusive ele disponibilizou gratuitamente para a Konami estar utilizando. Porém a Konami foi lá e cagou pro cara, né cara? Cagou pro cara e quando fomos ver o trabalho final deles ficou muito pior, né mano? Então, vamos sempre dar atenção para essas pessoas que têm talento da comunidade, que gostam de peças, sempre se esforçando pra melhorar o jogo. Então, eu sempre vou estar aqui pra trazer a arte deles, vou estar compartilhando elas com vocês pra vocês realmente verem que tem cara de talento, né cara? Tem cara que tem muito potencial e poderia sim estar trabalhando para a Konami. Quem sabe, né mano? Se a Konami, ao invés de contratar designers caros que não tem, vamos dizer, que não tem identificação com o jogo, fossem atrás de algumas pessoas da comunidade, tenho certeza que todas as artes do jogo ficariam de uma forma bem bonita. Pra muitas pessoas, isso não tem impacto. Mano, ter arte bonita ou não, não faz diferença. Mas pra mim, mano, o jogo ser visualmente bonito desde o seu menu, e mano, já diz muito sobre o game final, né cara? Então, esperamos que esse ano a Konami mostre trabalhos muito bem feitos, se essas fossem as imagens para o game, eu ficaria muito feliz, né cara? Sem dúvida nenhuma. Então, bom pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal, guarda aí vídeo todo dia aqui no canal, então talvez vocês não se agradem com todos os vídeos, porque nem sempre, infelizmente, temos informações oficiais. Então, às vezes, eu vou trazer vídeos que nem o de hoje, trazendo vários conceitos, vou tentar trazer também algumas cutscenes, algumas sugestões para o game, sempre visando melhorar ainda mais a experiência de nós fãs de Pro Evolution Soccer. Bom pessoal, ficando por aqui, lembrando que o vídeo que vocês estão vendo de fundo, o vídeo original estará aqui na descrição, né cara? Porque o PSD me disponibilizou os vídeos para eu estarei ilustrando os meus vídeos, então passa lá e se inscreve no canal dele, beleza? Deixa o seu like aqui também, se inscreve no canal e segue lá no meu Instagram, que é muito importante. Até a próxima e... Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.